Hermeto, essa produção visual que a gente está vendo aqui sempre acompanhou o seu trabalho musical? Não acompanha, se encontra, vai e volta. É uma coisa que não é constante, aquilo igual, sempre vai mudando. Assim como o vento faz aquilo, assim, assim o vento, né? O vento, as nuvens, assim, assim, é justamente a música. Qual é a diferença para você entre trabalhar em cima de objetos, o chapéu como tem no catálogo da exposição, sacolas como tem aqui em cima, enfim, travesseiros, jarras e trabalhar com o suporte da partitura mesmo. Faz diferença para você? Eu não premedito. Eu vejo as coisas e aqui vem as ideias, vem a imaginação. Então eu não tenho explicação, não tenho adjetivos para isso, mas tem uma coisa, muito amor, muita felicidade, alegria E outra coisa importantíssima, que é a reação do mundo do povo, a partir das crianças até os corovos. Adolfo, quando é que você descobriu essa produção, essa faceta da invenção do Hermeto? Fui observando que tinha alguma ilustração de algum disco, já antigo, o Cervo Magnético, e depois fui vendo coisas que vinculavam o lado musical com o lado visual. Como quando faz a trilha sonora do documentário de Cicelo Dias, e ele ilustra musicalmente a tela de Eu Vi o Mundo e Começava em Recife. E chegou um momento em que vi que tinha muitas coisas, desenhos feitos, tinha partituras em objetos, o Hermeto tem uma compulsão compositiva imensa. Então é uma obra musical que se converte em peças de exposição e que configura, por sua vez, poesia visual ou poemas-objetos. Que relação você faz entre essas linguagens normalmente separadas? Fui intuindo que o trabalho que a Hermeto fazia era plural e muito polífico em muitas direções. E com os objetos que ele faz, quase os objetos encontram a ele, né? Mais que ele vai para os objetos, ele pega qualquer objeto que vê, o encontra, e aí ele faz uma partitura. E, afinal, o que é? É um poema-objeto com música. Todos têm música. Esse encontro é como se eu estivesse andando, assim. Por exemplo, muitas vezes eu dava uma topada numa pedra, a pedra batia em outra, eu gostava do som das duas pedras e levava para casa. E as pessoas me vendo apanhar aquelas pedras, dei uma topada, podia estar com raiva, estava feliz porque apanhei aquelas duas pedras e levei para casa porque tinha som, o som que eu imaginei nela. Aqui a gente tem um repertório, um acervo de composições sobre objetos. A exposição, o que tem, é muitos trabalhos, mas tem mais de 150. Mas são todos únicos, não tem nenhuma repetição. Não tem nenhuma repetição, nenhum suporte, em nenhum lugar. Quer dizer, são todos diferentes. Ou seja, a partitura que está naquela sacola aqui, acima do evento, ela só existe nesse suporte? Só. É o único todo. O que é incrível é que é um objeto banal e em série, que é uma sacola de supermercado, uma sacola de loja, e que serve para uma obra singular. Toda exposição é uma polifonia de diferenças. A exposição tem nove núcleos, nove eixos, mas tudo responde um pouco à pluralidade e ao lado prolífico do método. E isso está dividido como se fosse mais ou menos uma parte de cartografia ou de mapa dentro da exposição. Aí os objetos são como partituras expansivas que o método faz desmesuradamente em qualquer soporte, mas depois tem os diseños que é outro grupo, depois as bolsas estariam dentro das partituras expansivas, mas também tem instrumentos que ele consegue fazer sempre som, porque são como aquilo que contou das pedras, são meio milagres sonoros que ele encontra, e aí tem uma instalação com uma representação pequena e mínima dessa situação. Que relação que você tem com a palavra? A palavra poética, a palavra sonora, a palavra da voz das pessoas? Como é que é a sua relação com ela? A palavra é o sentido, é super sentido. Por exemplo, o nosso português que nós falamos, nós falamos, todos falamos com o sentido, o sentido diferente, as coisas, muitas coisas, mas as palavras são iguais. Só que eu sinto idiomas, eu sinto idiomas que vêm na hora, por exemplo, espirituais. Por exemplo, agora eu vou falar coisa de outros universos, que você não sabe o que significa, mas o som é lindo e existe. Eu também não sei o que significa, mas sei que existe. A liberdade não pode deixar de existir, e cada um recebe a liberdade que merece. as anotações de método nas partituras, elas estão cada vez mais misturadas, ele inclui muitos desenhos, e a grafia, a caligrafia e a grafia da anotação, ela vira um poema visual também, porque uma composição gráfica é diferente, não é objetiva, não é regulada, ela é colorida, ela tem flexões visuais, tem movimento, tem configurações espaciais. E não é um pensamento fixo, um pensamento só, é para as pessoas, para quem olhar, para quem sentir a sua própria maneira.